Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Galera, hoje é o aniversário da Belinha! E gente, vocês vão estar vendo esse vídeo no sábado, dia 23 de maio, mas o aniversário dela é no dia 22 de maio, a gente tá gravando esse vídeo agora à noite. E como vocês sabem, nós estamos vivendo um momento muito delicado, uma pandemia, e a gente não pode sair. Então, o aniversário da Belinha vai ser somente eu, a Bia e a Lua. Mas a gente achou um jeitinho de compartilhar com vocês. A gente veio gravar aqui pra vocês, olha, a gente fez uma coisa aqui improvisada, porque aqui na nossa cidade a gente não tá podendo sair pra nada, não é mesmo? Então a gente fez aqui o chapeuzinho, o bolo, os salgados, os docinhos, e esse painelzinho aqui que a gente fez. E a gente vai cantar parabéns pra ela, vai comer o bolo junto com vocês, como se vocês estivessem aqui com a gente. Então se você tá se sentindo no aniversário da Belinha, coloca aí nos comentários, parabéns Belinha. E vamos cantar parabéns, né galera, pra gente comer esse bolo maravilhoso junto com vocês. É verdade, porque eu tô com muita vontade de comer esse bolo. É, vamos lá. Ah, eu acho que a gente esqueceu dos pratos, na verdade. Nossa, dos pratos, do fósforo, dos talheres. E do resfri, gente. Então pedacinho, eu vou pegar os pratos, Belinha pega o refrigerante e eu pego o fósforo. Gente, a gente deixou aqui a câmera gravando. Vocês esperam só um momentinho, a gente já volta. Então vamos lá, rápido. Vamos lá. Tchau. 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 problema, nós vamos fazer um bolo juntas em família, que vai ficar muito legal, a gente só não vai poder ficar com vocês fazendo isso, porque vai demorar um pouquinho, mas o que importa é que vocês ficaram um pouquinho junto com a gente nesse momento tão especial pra Belinha muito obrigada a todos vocês que são inscritos no canal da Belinha, que gostam da Belinha um beijo pra todos os fã clubes que são muito especiais pra gente, e obrigada a todo mundo que postou várias coisas lindas pra Bela, homenagens vídeos e fotos foram muitas montagens lindas textos lindos, a gente agradece por todo o carinho e fica muito feliz com isso então é isso gente, até amanhã e um beijo e um coraçãozinho pra vocês, tchau